Aconteceu um acidente grave no bairro de São Caetano, vamos voltar nesse assunto, nossa equipe tá lá acompanhando de perto, Coelba está no local, polícia também está no local, tem óleo ainda na pista, o trecho tá interditado, acidente grave nessa região e Lorena atualiza pra gente as informações direto de lá. Lorena. Pois é, Silvana, a gente segue acompanhando tudo, conversando com os moradores e quem tá ao meu lado aqui é Jairo, ele que é proprietário da padaria, né, onde infelizmente um morador aqui da localidade, um cliente acabou morrendo na porta. Você inclusive, Jairo, você viu pelas câmeras de segurança o que de fato aconteceu. Qual é o seu relato com relação a esse acidente? Bom, infelizmente aconteceu essa tragédia, né, no momento que ele tá se preparando pra abrir a padaria, esse rapaz que morreu é um cliente antigo da padaria, há mais de 20 anos ele compra pão aqui e quando ele tava se preparando pra abrir a padaria, infelizmente um carro na ladeira interrompeu, e nesse interromper perdeu o controle e desceu. Aí no vídeo você vê que ele tenta se proteger, ele olha primeiro o carro e depois volta e ele volta pra se proteger, foi o momento que ele recebeu o impacto. Infelizmente, uma tragédia que aconteceu, né, bens materiais, a gente trabalha, Deus abençoa, a gente consegue de novo, ele que perdeu a vida, né, entregar na mão de Deus e que ele acolha a sua alma e que perdoa os seus pecados, né, é o que a gente torce é por isso. Infelizmente hoje a gente não sabe o dia, a hora que vai trabalhar, mas tá na mão de Deus, ele sabe de tudo e todas as coisas, né, quem perdeu a vida foi o rapaz, aí é uma tristeza, mas infelizmente, né. Ele tava na porta da padaria, aguardando a padaria abrir, como ele faz todos os dias, né, quando ele viu que o caminhão tinha perdido o controle, ele tentou ainda se proteger aqui atrás desse poste e acabou sofrendo o impacto, né. A gente vê aqui, Silvana, o estado que ficou, né, o caminhão, ele que carregava aí mercadorias, né, café e a imagem aí do transformador, onde foi parar esse transformador, né, esse, enfim, a população tá toda aqui sem energia, inclusive, né, como você disse, a Coelba está aqui no local. Vocês podem observar também um grande número de policiais aqui ao lado dessa mercadoria, né, já que um pouco, logo depois, né, que o acidente aconteceu, a população tentou saquear essa mercadoria e aí a gente tem essa situação, óleo na pista, né, a via permanece interditada, a presença da polícia da Coelba e também da Transalvador. E essa imagem, infelizmente, essa imagem muito triste que a gente conseguiu, né, a nossa equipe foi uma das primeiras a conseguir essa imagem, a imagem que é da câmera de segurança, que mostra o momento, né, mais impactante do acidente que é quando esse jovem, né, segundo eu apurei aqui, ele deve ter em torno aí de 25, 27 anos, ele estava aguardando em frente à padaria, a padaria abrir para ele comprar o pão, como ele faz todos os dias, ele tentou se proteger atrás do poste e acabou sofrendo aí todo o impacto e acabou perdendo a vida nesse acidente, Silvana. A gente segue acompanhando essa situação, os moradores consternados, né, com essa perda e todo esse transtorno ainda também aqui no local, né, população sem energia elétrica, né, o caminhão que permanece aqui na via e a via ainda muito suja, né, de óleo, o cheiro muito forte também, o odor do óleo na pista, né, deixando aí essa via impraticável, né, por enquanto ela deve permanecer assim, interditada e aí quem precisa passar aqui pela ladeira do Bambuí aqui em São Caetano vai precisar encontrar uma alternativa, outra via alternativa. É com você aí do estúdio. Obrigada, Lorena. Que imagem forte essas imagens da Câmara de Segurança, a gente deu aí em primeira mão, né, justamente aquele momento do impacto, que essa pessoa foi surpreendida, forte demais essa imagem, esse momento em que esse caminhão vem aí, nem demos sequência nessa imagem, justamente para preservar você de casa, essa vítima fatal também. Com relação à Coelba, eu estou com a nota aqui, eles mantêm as equipes lá na ladeira do Bambuí, no bairro de São Caetano, para substituir esse poste que você viu nas imagens, foi diretamente atingido por esse caminhão. Os técnicos ainda estão aguardando a autorização do Corpo de Bombeiros para poder começar esse serviço, porque há muito óleo na pista, ainda há, né, esse risco aí no local, a gente viu a dificuldade das pessoas também de transitarem por esse local e aí por conta disso, o fornecimento de energia ainda está suspenso no bairro, os profissionais seguem mobilizados, segundo a Coelba, né, para poder concluir esse serviço aí e reestabelecer a energia no bairro, né. A Coelba disse que mantém as equipes e está aguardando esse posicionamento dos bombeiros para começar a trabalhar nesse sentido. Mas você que mora nessa região, você que passa por aí, trânsito está interrompido, óleo na pista, situação complicada ainda de acesso, inclusive para o pedestre e também o fornecimento de energia suspenso nesse trecho, hein. Tchau, tchau.